Ah-oh! Ah-oh! Ah! Ah-oh! Ah-oh! Vai lá, x shower Ah-oh! 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 Gober débutiu, пожалуйста Aygo где натеру Вода шolo, копеoro Я пер SL strong Естественно платарь и подпер Marcelo Jimbo evaluated на ночь Jardim na sopa Que é tristeza, pesadil Só que a palavra é vossa A companhia, mundo vai, vacina o seu caminho A atitude do palco é pesadão Dia é revi, com raiz de Isa Com o Beira, pisamizar, zé Com o Castel O cipolão, só do norte, norte, norte Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Tchau, tchau.